A Logação É só alegria, só pego top modelo internacional Porque eu sou, sou mesmo cara de pau Eu sou o chefe dos legóis, o rei da putaria Aonde eu chego comigo é só alegria Só pego top modelo internacional Porque eu sou, sou mesmo cara de pau Na balada aonde eu chego, fecho logo é o bar O bar, o bar A Logação Traga o whisky, traga a zela A Logação Pra começar ou desmantê-la A Logação Hoje eu vou me embriagar A Logação Quando eu chego eu gosto mesmo é de gastar A Logação Traga o whisky, traga a zela A Logação Pra começar ou desmantê-la A Logação Hoje eu vou me embriagar A Logação Quando eu chego eu gosto mesmo é de gastar É como o cara o chefão diz Eu queria ser aliso Não era bonito não É só daí Eu sou o chefe dos playboys Sou o rei da putaria Aonde eu chego comigo é só alegria Só pego top modelo internacional Porque eu sou, sou mesmo cara de pau Sou o chefe dos playboys da putaria Aonde eu chego comigo é só alegria Só pego top modelo internacional Porque eu sou, sou mesmo cara de pau Na balada onde eu chego O pecho logo é o bar O bar, o bar A Logação Traga o whisky, traga a zela A Logação Pra começar ou desmantê-la A Logação Hoje eu vou me embriagar A Logação Quando eu chego eu gosto mesmo é de gastar A Logação A Logação A Logação Pra começar ou desmantê-la A Logação Hoje eu vou me embriagar A Logação Quando eu chego eu gosto mesmo é de gastar Isso é forró do chapão A banda do meu patrão Na balada onde eu chego eu pecho logo é o bar O bar, o bar A Logação Traga o whisky, traga a zela A Logação Pra começar ou desmantê-la A Logação Hoje eu vou me embriagar A Logação Quando eu chego eu gosto mesmo é de gastar A Logação Traga o whisky, traga a zela A Logação Pra começar ou desmantê-la A Logação Hoje eu vou me embriagar A Logação Quando eu chego eu gosto mesmo é de gastar A Logação A Logação Transcrição e Legendas Pedro Negri